Oi pessoal, começando mais um vlog aqui no canal, tô aqui naquele lugar onde sempre eu venho, sabe, comprar doce? Meu marido tá aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comprar hoje, gente, não é muita coisa, tá cheio de gente aqui, aí eu vou comprar umas coisinhas pra gravar duas receitas pra vocês, tá? Gente, olha onde vem as embalagens do Panettone, tá vendo? 3,59, aí eu peguei uma, vem 10. O que que é? Gente, meu marido tá falando que isso aqui não compensa, olha. Pode ter compensado um pouquinho esse aqui de 20, mas esses 23 não compensam. Gente, aqui tem de tudo, gente, é uma pequena fazer receita, muito legal, olha o tanto de forminha, essências e tudo mais, agora eu tô esperando a mulher vir pra me atender. Vou pegar um fermento biológico, vocês já estão imaginando o que que eu vou fazer, né? Prometo que é uma receita muito boa, amiga, muito boa o receio, eu amo. Isso, peguei algumas coisinhas já, e é isso. Uma amiga me perguntou quanto que tá saindo aqueles sorvetinhos, cadê? Eu ia ver agora pra ela, que sorvetinho com doce de leite. Ah, hoje não tem, gente, só tem assim, ó. É 17. Gente, hoje eu vou levar uma plaquinha dessa, que eu achei muito fofa e tá bem barato. Eu tô pensando em pegar uma dessa, só que é todas tortas, sabe? Eu quero uma retinha, não tô achando. Se eu achar, eu vou levar mais uma dessa também, ó. É baratinho. Agora a gente tá em outra loja aqui, pessoal, que vende muita coisa pra casa, ó, o tamanho. E só pra olhar mesmo, porque a gente não tem o que comprar, assim. Vamos olhar, se a gente gostar de alguma coisa, a gente compra, né? Gente, tem muita coisa legal pra casa. É, isso aqui é ruim, Deus, né, pai? Gente, eu amei essa tábua aqui, ó, de cupcake. Eu amo cupcake, gente, mas se fosse verde com uma rosa, seria mais bonito. Não tem mais. Gente, tô muito feliz, porque eu consegui comprar um negócio muito barato aqui. Eu sempre achei lindo, olha. São esses potinhos aqui, ó, pra poder gravar vídeo de receita. E tá só R$6,00, gente, ó. R$6,00. Tá muito barato, outra vez que eu vim que tava mais caro. Aproveitei e peguei só dois, porque não deu pra pegar mais. Depois eu venho e compro mais. É, se eu entender, eu faço um joguinho de seis potinhos pra poder, né? E quando eu quiser usar, pra fazer mais coisas, eu faço. Ah, minha fita! Ó, o outro não tá comprando o Maicon pra poder dar mais. Ó, qual o nome dele? Tiago, né? Nem fala. Tiago? Fernando, o Fernando, olha. O Maicon não me deu ainda. Vai lá no canal do Baico e vai cobrar. Minha xícara. Gente, olha o tanto de lixeira. Já gostei dessa rosa, porque é rosa. Muita coisa legal. Olha as coisas de MDF. Nichos. Nossa, que barato, Maicon. Doze reais só. Gente, doze reais só o nicho. Olha o tanto de porta-retrato. Super fofo, pra fazer a parede de quadros. Só que aí, em casa, não tem muito espaço, sabe, gente? Aí, não tem nem como levar essas coisas. No espelho, que eu nunca comprei. Deixa eu achar, gente. Olha só. Gente, aqui é assim. Ai, gente, que bom. Gente, cheguei aqui na loja de um real, porque é minha loja preferida. Vou ver que tem de novidade, pegar algumas coisas pra botar no papel. E é isso, tá? Aí, cheguei em casa, eu mostro tudo que eu comprei. Não sei, foi pouquinha coisa, mas só coisa de precisão nuvem. Acho que tem algumas coisas diferentes hoje, então vou dar uma olhada aqui. Daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, cheguei em casa agora. E agora vou mostrar pra vocês o que que eu comprei, tá? Foram coisas, assim, que eu vou usar pra poder fazer uma receita pra vocês aqui no canal. Eu tô sem tripé, porque quebrou a pecinha do meu tripé. Então, agora eu tenho que gravar, assim, segurando com a mão mesmo. Porque eu não tenho onde pra apoiar. As coisas estão todas aqui, ó. No meu colo. E é isso. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Esse negocinho, gente, muito fofo. Pra quando for gravar receita, colocar a receita dentro e tudo mais. E foi apenas R$6,00. Muito barato, eu achei. Eu queria ter comprado mais, né? Mas não dava, né, gente? Porque o dinheiro é pouco, então... Não comprei muita coisa, tá? Comprei isso aqui pra poder fazer panetone. Ele, assim, foi R$5,89. Eu achei que foi R$3,00, né? Que eu parei de boa. Mas não, foi R$5,00... R$5,00 e pouco. Tem R$10,00, tá? Então dá pra fazer R$10,00 panetones aqui. Então... Isso aqui, gente, são saquinhos, tá? Porque eu quero colocar o panetone dentro. Então vai ficar legal. Comprei também isso aqui, que é um emulsificante para bolo. Olha, emulsificante. Foi R$4,99. Então eu vou usar no panetone também. Comprei também uma coisa que eu tava querendo muito comprar. Que é isso aqui. Essa plaquinha pra poder escrever com giz. Só que eu não tenho giz, então... Por enquanto, né? Eu não vou poder usar. Meu marido comprou... O pacotinho dessas balas aqui, ó. Sortidas e recheadas. Três gels, tá? Foi R$4,99. Comprei duas dessas. Barrinho de chocolate meio amargo. Tava R$6,89, parece. Comprei duas pra fazer uma receita também aqui no canal. Comprei um café Pelé. Tava quanto, meu café? Você lembra? R$8,99. R$8,99, tá? Porque acabou aqui de casa, a gente comprou só um café. Comprei isso aqui, que é pra fazer receita também. Porque é sem sal, então... Eu pesquisei manteiga. Só que manteiga é muito caro, gente. Tava R$8,00. E é pequenininha. Então eu preferi pegar esse aqui em sal. Uma farinha de trigo, né? R$2,99. Comprei quatro. Fermento biológico seco. Quatro pacotinhos. Foi R$0,99. R$0,99. Dona Bento. Eu não sei se é bom, mas acho que é. Porque Dona Bento é muito boa. A gente passou na lojinha de real que eu mostrei pra vocês. Comprei isso aqui. Que é... Meu marido comprou, na verdade. Que é uma bolachinha de chocolate. Ele gostou daquela de baunilha que eu tinha falado, mas agora ele pegou e se fica com a gente que ele gosta. Comprei isso aqui. Comprei dois desses. R$2,00. A bolacha foi R$3,00. Esse aqui foi R$2,00. Com essa marca pra bolo. Mas esse bolo de aimpin é o melhor bolo que eu já comi da vida, assim. Tipo, de aimpin, de pacotinho, sabe? É muito cremoso, muito bom. Eu já comi de cenoura, mas não gostei. Outros sabores. Mas só o de aimpin que é bom dessa marca aqui, ó. Tá? Então, se vocês verem, podem comprar sem medo, que é muito bom. Na hora de de real, eu comprei esse aqui de bicarbonato de sódio. Eu fiquei meio assustida pra comprar, porque... Né? Essas marcas aqui, não sei se é boas. Mas eu comprei. Foi R$1,00. Comprei isso aqui, que é uma espumadeira. Só que é pro Maico. E isso aqui também, ó. Que é um... Um... Papel filme, tá? Então foi isso que comprei. Espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Agora eu vou organizar tudo aqui as coisas no armário. Vou gravar uma receita pra vocês agora. Então a gente tá esquecendo de deixar o gostei pra mim. Então não esqueça, minhas amigas e meus amigos do canal, por favor. Sempre lembram de deixar o joinha, porque é muito importante pro crescimento do canal. Vamos apertar muito, muito, muito no like. E é isso. Aguarda o seu like, seu comentário. Me segue no Instagram. É arroba daninimaglog. Um beijinho. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí